A paz senhores, está no ar o aprende a comer. A paz senhores, está no ar o aprende a comer. E a cada dia eles crescem mais, porque o amor está aí. Então vamos aprender com estes servos, sempre aqui no Aprenda com o Mestre. Mais duas riquíssimas instruções. Quem são os que vão para o seu? Quem são? Olhando que palavras, vamos acompanhar a instrução com estes servos que eu acabei de dizer, capacitados pelo nosso Deus. A profecia que edifica é aqui no Aprenda com o Mestre. Acompanhe comigo a instrução. Os homens que vão vivendo de acordo à vontade de Deus, esses vivem até o fim dos seus dias em obediência e herdarão o reino de Deus pela sua obediência. Aqueles que não obedecem a Deus, também receberão de Deus segundo tudo o que eles viveram. Então nisso também podemos tirar uma lição. Que cada ser humano, ele recebe de Deus de acordo àquilo que ele viveu, de acordo àquilo que ele semeou enquanto viveu nesta terra. Logo, não podemos fazer cerimônias fúnebres, nem fazer rezas para que o meu ente querido esteja com Deus quando morrer. A salvação é fruto de vida individual com Deus e a perdição também é fruto do que o homem faz enquanto vive nesta terra. Então não podemos nos enganar quando alguns ensinam que se orar pelo meu ente querido, ele estará com Deus. Não, com Deus estará todos aqueles que obedecerem a Deus e fazerem as suas vontades. O fim dos tempos, só Deus é quem sabe. Mas cabe cada ser humano viver de acordo à vontade de Deus. Compreender as coisas espirituais de acordo à informação de Deus. As coisas espirituais devem ser vividas também de maneira espiritual, não de maneira humana. Essas instruções nós vamos encontrar no livro de Daniel, no capítulo 12. Acompanhamos a instrução. Espero que aí em casa tenham aprendido quem vai para o céu. Eu aprendi e já sei quem vai para o céu. A salvação é o fruto da vida individual que cada um leva com Deus. E a perdição é o fruto da vida que o homem leva aqui na terra. Então, como é que depois de morrer eu vou orar, vamos fazer rezas para que a alma dele vá para Deus, vá para a glória de Deus. Aprendemos que as coisas não funcionam assim. Depende de tudo aquilo que fizemos enquanto em vida aqui na terra. Eu aprendi. Espero que aí em casa coloquem em prática. E aprendam aqui na profecia que edifica. Não aprenda com o mestre. Vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos para a segunda instrução. Não saia daí. É um curtíssimo intervalo e voltamos já. A paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao anuário do nosso e vosso programa. Estamos de volta. Fique ligado para a JNTV. Fique em casa. Começa agora mais um... Bem-vindos de volta à segunda e última parte do nosso programa. Vamos para a segunda instrução. Sem mais demoras. Quem ajuda a quem? Quando eu digo quem ajuda a quem, eu me refiro aos servos de Deus. E aos governantes daqui da terra. Quem ajuda a quem? O servo de Deus ajuda o governante ou o governante ajuda o servo de Deus? Acompanhe a instrução para perceber. Pai do Senhor, amados irmãos. Uma grande experiência. Nós temos aqui, novamente, um exemplo que nós temos a seguir. Da integridade. Da dependência de um servo de Deus. Totalmente com Deus. Mas um exemplo como esse, nós vemos em Daniel. Em Daniel 11, temos aqui a experiência. É que Daniel é chamado para animar o rei Dário. Para ajudar o rei Dário. Este pequeno versículo. De Daniel 11. Vai nos dar uma lição. Que define a independência de um servo de Deus. Não é o rei Dário que é chamado para ajudar e animar Daniel. É Daniel que é chamado, mandado para animar o rei Dário. Isto vai nos dar mais uma lição. Que são os servos de Deus que vão ajudar as autoridades locais. As autoridades e os reinos desta terra. Não serão as autoridades. Os governos da terra. Que devem ajudar o servo de Deus. Em outra palavra. Quando Deus chama alguém. Quando Deus dá uma missão para o filho dele. Quando Deus te dá uma ordem de servir. Você, servo de Deus. Não espera ir buscar apoio nas autoridades da terra. Não espera ir pedir ajuda nas autoridades da terra. Isto põe em causa aquele que te chamou. Põe em causa aquele que te mandou. A não ser que Deus te dê uma ordem específica para ir ter alguma autoridade. É preciso que o servo de Deus tenha total independência. Quando o servo de Deus tem uma independência total. Ele está em condições de ir ajudar. De animar um rei. Uma autoridade. Um imperador. Um presidente. Um ministro. Um político. Seja quem for. Se o servo de Deus não tiver esta independência. Ele não estará em condições de ajudar ninguém. Você não pode ajudar aquele que te paga. Como o servo de Deus. Na empresa onde você estiver como um trabalhador. Isto é diferente. Você é pago para fazer o seu trabalho. O servo de Deus. Na sua essência. Por que dizemos a essência? Naquilo que devia sempre ser. Eles não ganham salário no fim do mês. O salário da obediência é a vida eterna. O salário da obediência é o gozo na terra. O salário da obediência é ter esta proteção de Deus. O salário da desobediência é o pecado. Um servo de Deus não trabalha para ganhar dinheiro. Um servo de Deus não pode esperar dinheiro nas orações, no trabalho, no conselho que dá em alguém. Isto diminui a integridade de um servo de Deus. Sabem muito bem. Quando alguém cresce muito, a tendência é se corromper. Se você crescer muito em Deus e permanecer obediente em Deus, jamais vai se corromper. O servo de Deus tem que estar sempre ligado a Deus, como no exemplo de Daniel, para poder animar os governos, dar as mensagens que Deus dá para os governos dessa terra. Mas se o servo de Deus receber apoios constantes dos governos da terra, receber salários dos governos da terra, receber benefícios dos governos da terra, então este servo de Deus perde a integridade, perde a independência, perde a total ligação que ele tinha apenas com Deus. Você não vai poder aconselhar este que te dá carros, que te dá os benefícios. Ele vai ser usado para outros interesses. Deus não tem outros interesses. Se você servir Deus como deve ser, o teu único interesse é cuidar da vontade do teu pai. O nosso pai é Deus. Por isso, amados irmãos, vamos aprender bem com esta lição de Daniel. Se Deus é que te chamou, ele vai trazer as condições para ti. Se Deus é que te chamou, você não vai roubar ninguém, nem manipular as pessoas usando o evangelho, usando a Bíblia. Isto vem de muito tempo, antes da vida do Messias. Estamos a ver o exemplo de Daniel. Se Deus quer te transformar também, numa autoridade, numa circunstância pontual como essa de Daniel, ele vai te transformar também. Mas os servos de Deus não lutam para ganhar dinheiro, não lutam para terem muito dinheiro, não lutam para terem muita riqueza. Cada um faça aquilo que Deus mandou. Vamos servir e assim os governos dessa terra terão a ajuda necessária. E vão poder procurar os servos de Deus, chamar os servos de Deus para serem animados, para serem ajudados, para serem orientados naquilo que o Todo-Poderoso diz. Aprendemos com esta instrução, com a experiência linda de Daniel, Daniel um homem íntegro, que ele é que ajudou o rei, ele foi chamado para animar o rei. Mas é o contrário, nós presenciamos muitas coisas que é o inverso. O servo é comandado pelos governantes. Então esse servo já perdeu a sua integridade há muito tempo. Seja como Daniel, um homem íntegro, o servo de Deus é que deve ajudar os governantes. Com a sabedoria divina, ele ajuda a governar. Ficamos por aqui, é mais um programa que termina. Muito obrigada pelo carinho da vossa audiência. Você é execução. O motivo da nossa existência nos faz estar aqui deste lado. Agradeço desde já o carinho da vossa audiência. Mas fiquem ligadinhos a JTM TV, a televisão do amor. O Aprenda com o Mestre fica por aqui. No Sala Canaua, a paz do Senhor. E fiquem com canção de Branca de Mel, é só amar. O amor é assim, é só amar. Muito tenho por festejar, minha festa é obedecer. Muito tenho por festejar, minha festa é obedecer. Porque Jesus é que me libertou, da minha mãe, ele me fez nascer. Porque Jesus é que me libertou, da minha mãe, ele me fez nascer. Do pecado eu nasci, mãe da cruz nem vivi. Do pecado eu nasci, mãe da cruz nem vivi. O que odiar eu vou perdoar, o que odiar é se posso perdoar. O que fazer é só amar, o que fazer é só louvar, é te mingar o cuimpar, é te mingar o cuimpar. O que fazer é só amar, é te mingar o cuimpar, é te mingar o cuimpar. Da bebedeira livre estou, tá na farra agora não. O que beber é só estragar O que estragar é só posso construir O que fazer é só amar, é só amar O que fazer é só louvar É de me caldo em bar É de me caldo em bar O que fazer é só amar É de me caldo em bar É de me caldo em bar É de me caldo em bar Abandonado eu fui Mais família já ganhei Abandonado eu fui Mais família já ganhei Novo reino Agora estou O que afastarei se possuir O que fazer é só amar É de me caldo em bar É de me caldo em bar O que fazer é só amar É de me caldo em bar É de me caldo em bar Muito tenho por festejar Minha festa é obedecer Muito tenho por festejar Minha festa é obedecer Porque Jesus é quem me libertou Da minha mãe ele me fez nascer Porque Jesus é quem me libertou Da minha mãe ele me fez nascer Porque Jesus é quem me libertou Porque Jesus é quem me libertou Porque Jesus é quem me libertou Ela me fez nascer Porque é Jesus Porque é Jesus Porque é Jesus Esta me liberdão Amém